A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 400 quilos de cocaína durante a fiscalização de trânsito na BR-364, próximo ao Presídio Federal, em Porto Velho. Segundo a corporação, essa é a maior apreensão de cocaína realizada desde que a Polícia Rodoviária Federal começou a atuar no Estado. O flagrante aconteceu após um homem de 38 anos ser abordado durante a fiscalização rotineira. Ele tem carteira de habilitação na categoria B, incompatível com o veículo de transporte de carga que estava dirigindo. Após detectarem a infração de trânsito, os agentes dizem que foram inspecionar o material transportado e encontraram a grande quantidade de drogas escondida em uma carga de sapatos. O suspeito contou aos agentes que teria carregado os entorpecentes na região de fronteira e iria fazer a entrega em Porto Velho. O homem permanecerá à disposição da Justiça.